Olá, companheiros. Boa noite a todos os companheiros da Causa Operária TV que acompanham aqui o programa Resumo do Dia. Bom, eu vou começar aqui já com uma notícia tanto estarrecedora, mostrando aí a crise do governo Bolsonaro e o quanto esse governo é nocivo a toda a população. Bom, saiu hoje um dado que foi divulgado pela golpista TV Globo, que ajudou, inclusive, que o país chegasse a esse quadro, mas os dados são do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do próprio Ministério de Saúde, mostrando que apenas 26%, apenas 26% das crianças de 2 a 9 anos têm três refeições por dia no Brasil hoje, só 26% das crianças. Esse índice terrível, ele vem por dia, né? Tem as três refeições, café da manhã, almoço e jantar todos os dias. Bom, esse índice absurdo, né? Ele acompanha plenamente o golpe, mostrando que isso daí é um resultado direto do golpe, quer dizer, a fome, inclusive, entre as crianças, é um resultado do golpe. Em 2015, que já era um ano de crise, né? Um ano em que o golpe começou, vamos dizer assim, mais abertamente, né? Em 2015, esse índice era de 76%, quer dizer, 76% das crianças no Brasil de 2 a 9 anos realizavam pelo menos três refeições diárias. Já em 2016, o ano do golpe, esse número caiu drasticamente para 42%. Em 2017, esse número se manteve, subiu um pouquinho para 46%, né? Em 2019, dando um salto, o número despencou para 28%, chegou a um patamar mais baixo o ano passado, com 21% e agora se mantém em 26%. E aí está aí o resultado extremamente dramático, né? Bárbaro, inclusive, do golpe de Estado, que é contra os mais pobres, né? Contra a população, e mostrando aí que é um golpe também contra as crianças, né? Quer dizer, é um país que impede as crianças de se alimentar, de ter três, pelo menos, três refeições diárias. Está aí o governo, né? O governo do Bolsonaro, o governo do golpe, que é, sem dúvida, um... Essa daqui, sem dúvida, é um dos aspectos mais aviltantes desse governo. É um caráter criminoso, como destacou aí o companheiro Caio, do regime que veio para matar uma parcela enorme da população de fome, começando pelas crianças, os filhos da classe trabalhadora, para garantir os ganhos dos grandes capitalistas. Obrigado.